Ok pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao nosso curso, estou aqui nesse momento sentado aqui no chão, aproveitando que a gente já trabalhou nas aulas passadas, mostrando como fazer para retirar um LCD dentro do equipamento antigo, aproveitar ele, aproveitando esse mesmo embalo aqui, eu tenho aqui um teclado aqui da Gertec, vejo que inclusive é a mesma marca que esse daqui, e esse teclado aqui pessoal, é um teclado para entrada de senhas, então isso aqui é muito comum você encontrar isso aqui em supermercados, era muito comum hoje já não é mais tão comum, mas era muito comum, inclusive pessoal, até em bancos eu já vi utilizar isso aqui para entrada de senhas, então entrava com uma senha aqui e ele liberava, sei lá, acesso a uma porta, acesso a qualquer situação, ok? Como é que tu pode pegar uma coisa que está em desuso, tipo isso daqui, certo? Que hoje iria para o lixo, não serve mais para nada, e poder aproveitar em um projeto com Arduino, certo? Se você usar a tua criatividade, você pode aproveitar isso daqui, tá ok? Então veja o que a gente vai estar fazendo, ele tem aqui um, o cabo dele é um PS2, certo? Os teclados antigos e mouses usavam, eu trabalhei muito com a PS2, né? Certo? Então você pode estar utilizando isso daqui. Bom, primeira coisa, como é que eu inicio isso aqui? O que eu ligo aqui? Como é que eu faço? Pessoal, bom, você primeiro tem que ser um cara curioso, né? Eu sou um cara curioso, sou um cara que vou lá, abro, tento mexer, até aqui eu já deixei meio aberto aqui para facilitar a vida de vocês aqui. Aço, viagem bacana ao mesmo tempo, não é fácil, estou aqui gravando com uma mão e tentando fazer as coisas com a outra aqui, mas faz parte, né? Então olha só pessoal, primeira coisa que você vai ter que fazer é descobrir então o que precisa ligar aqui para isso aqui funcionar, certo? Esse cabo para funcionar, veja que ele tem aqui vários pinos aqui, certo? Mas quantos de fato eu preciso utilizar? Aí tu entra aqui, olha aqui, veja que eu tenho aqui exatamente quatro, quatro fios jumpers aqui, ou seja, são quatro fios. Então um vai ser o neutro, o GND, né? O outro vai ser o positivo e os outros dois então vai ser para os dados, para a leitura dos dados. Então veja que são apenas quatro aqui que tu vai ter que estar utilizando, tá ok? Então eu já sei que são só quatro lá no meu Arduino, dois eu já sei, né? O GND e o positivo e os outros dois para entrar em dados. E pessoal, você pode também utilizar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui então tem o código aqui atrás, pode estar pesquisando. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui para limpar a imagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo limpar aqui, pera aí só um pouquinho. Vou aproximar aqui, tentar clarear aqui. Acho que não, ali ó. Estão vendo aqui? Certo? Então você pode estar pesquisando por esse código aqui e tentar então pegar o datasheet dele, tá ok? Se tem um manual, alguma coisa assim. Mas acredito eu que nem vai ser preciso, tá? Acredito que eu pelo menos nem cheguei a fazer isso. Eu vou tentar executar isso aqui sem fazer essa pesquisa. Bom, pessoal, e aí? Como é que eu faço? Como é que eu faço para ligar agora esse cara aqui? Tá ok? Como é que eu faço para ligar esse cara aqui? Então vocês já sabem que aqui tem esses fios aqui, certo? Mas como é que eu vou fazer para ligar esse cara aqui? Onde é que eu vou ligar esse cara aqui? Bom, se tu pegar o teu mouse antigo, o teu teclado antigo, que tiver exatamente esse cara aqui, e você for no teu computador, né? Até eu tenho aqui dois computadores aqui. Deixa eu levantar. Tenho dois computadores aqui, baleados já há um tempo aqui, que já estão em desuso. Aí eu uso para cairnhar esses caras aqui. Então vejo que aqui, olha lá, estão vendo aqui? Aí eu posso estar utilizando então essas entradas aqui, entrada PS2, estão vendo? Mouse e teclado. E aí, claro, tu pode vir aqui dentro, quebrar esse trem aqui, tirar fora de soldar, certo? Nós temos outros aqui também, vou pegar esse outro computador aqui, certo? Aqui, olha, está vendo aqui? Esse cara aqui, tu pode estar tirando para utilizar ele. Está lá, olha, certo? Pode estar utilizando, tira ele para fora aqui, utiliza à vontade. Está ok? Bom, o que mais que eu posso fazer? Ah, esse próprio, esse próprio, esse próprio cara aqui, que eu utilizei na aula passada, onde eu usei um cabo flat aqui, na verdade usei de uma outra placa, veja que aqui nós também temos ele. Então, isso aqui é muito comum, está certo? Isso aqui queria para o lixo, tu pode abrir ele, pegar uma solda aqui, soldar aqui atrás, ou pegar um facão e quebrar esse trem aqui, certo? Pode estar utilizando então essas entradas, ok? Bom, claro que tu vai ter que tirar esse cara para fora aqui, está certo? Aqui, veja que aqui nós temos aqui os pinos machos, e aqui então nós temos o pino fêmea, que tu poderá estar ligando. Então, basta tirar isso aqui, fazer essas ligações da mesma forma que nós temos aqui, certo? E deverá funcionar. Bom, aí só para a gente finalizar, isso aqui tu pode fazer manualmente, pegar os fios jumpers, certo? Abrir isso aqui, procurar as pinagens. Ou tu pode fazer o seguinte, vamos aproveitar que nós já carnhamos esse cara aqui mesmo, certo? Nós podemos pegar esse cara aqui mesmo, veja que aqui tem também exatamente o mesmo cabo PS2 aqui, igual, igual, igual. Veja que aqui nós temos ele aqui, eu posso pegar então exatamente esse cara aqui, e fazer essa mesma ligação aqui, está certo? Dentro desse cara aqui, posso fazer, posso pegar uma solda, né? Estar colando então os pinos aqui, estão dentro desse conector aqui, está certo? Inclusive vou pegar aqui uma faqueta, certo? E vou cortar esse trem aqui, ah, não tem ninguém para me ajudar, peraí. Peraí pessoal que está, ah, estou cortando aqui agora. Aê, finalmente. Desculpem, ficou tudo escuro aí, né? Cortei aqui, cortei aqui com a faquinha e vou aproveitar. Então o que eu vou fazer? Vou pegar esse cara aqui, certo? Cortei isso aqui agora, vou colar então aqui numa dessas, nessa saídinha aqui, certo? E aí eu vou poder estar usando, testando esse meu teclado aqui com o Arduino. Tá ok, pessoal? E aí é só implementar o código, testar e fazer o troço funcionar, está certo? E aí depois disso é só você usar a tua imaginação. A gente vai fazer isso aqui funcionar então na próxima aula. Um grande abraço, até mais e tchau.